Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego Harry Potter do primeiro ao quarto ano Onde nós vamos começar agora o terceiro ano, né? E essa versão aqui é a versão HD Collection, né? Do Playstation... Eu estou jogando Playstation 5, mas na verdade a versão é de Playstation 4, né? Vamos embora meus amigos, começar aqui o ano 3, né? Terceiro ano, simbora! Terceiro ano é legal, que é da Prisioneiro de Azkaban Hum. Hã? Hã? Ah! Hã? 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 Desacelerou o tempo. 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 Mas ele não me pega, né? Não sei. Deixa eu trocar aqui as magias, galera. Os feitiços, né? E ver qual que eu vou usar nele aqui, porque eu não tô entendendo. Tá, eu não consigo atingir Nada aqui, aparentemente, né Saiu o dinheiro Peraí, sai, 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 sai Galera, o que eu faço que se livre aqui? Meu amigo, tá começando a me deixar bravo Esse negócio aqui Vamos lá, vingar de um leve osso aqui Não sei se é pra arrumar ali o... Ai, deixa eu arrumar o quadro, amigão Tu é chato, hein Não, ô Você não vai me pegar dessa vez, não Beleza, vamos ver se tem alguma coisa a ver com o quadro, galera Tô pensando em ficar bravo já Parece que sim, ó Parece que sim, parece que tinha a ver com o quadro Mandou o chapéu Correu atrás do chapéu E agora? Ah, comeu o chapéu E o bruxo deu uma... Jogou uma magia nele ali Beleza, primeiro ataque Tudo isso aí pra fazer o primeiro ataque, galera Vamos ver agora E agora? O que eu preciso fazer? De novo, arrumar o quadro Parece que vai ficar se repetindo São três, são três corações Vão ficar se repetindo aí Só que eles vão trocar os quadros Que eles estão Ele tá fazendo o... Marabalismo ali com... Uma madeira, né? Cai a madeira Peraí Jogou no fogo Vai acender Prontinho Mais um ataque E agora voltar lá no quadro De novo Que eu tenho quase certeza Que é no quadro Exatamente Já aprendi Já E agora acho que vai ser Nesse quadro aqui mesmo, né? Aparentemente Não Não foi Pronto Finalmente Chegou o Ronnie e a Hermione Certo Já estamos aqui na parte do... Do trem, né? Pelo que eu tô vendo Vai ter que subir ali Malfoy Acionou ali a... Fumaça do trem, né? Não dá pra passar Tudo bem Então, obviamente Vamos ter que passar por cima, né? Eu acho, né? Ou não? Também não dá pra passar por aqui Libertamos a coruja Puxou a mala Soltou umas coisas aqui Isso aqui é pra quê? Ah, já entendi Pronto, galera Agora dá pra passar Beleza Agora tem essas malas aqui, ó Que eu tô vendo Que eu vou ter que interagir Com as malas também Eu não quero pegar minikits Se eu pegar minikits Eu vou ficar bravo, hein? Pronto Agora aqui as malas Temos aqui algo Que é pra ser encaixado Em algum lugar Ali, ó Em cima da outra mala E agora, no caso Dá pra subir mesmo Do jeito que eu falei Vamos pro lado de cá Olha aí, ó Pronto Destruiu tudo Vamos construir alguma coisa Ahn... O que que é isso? Não O caldeirão, ó Já tínhamos pegado Um ingrediente, né? O outro eu já tô vendo Aqui onde tá Isso aqui é pra puxar, ó Provavelmente pra liberar o trem Mas a gente precisa Da porção de super força, né? E o outro tá lá em cima Só que vai precisar De alguém que cave No caso A Hermione tem um gatinho dela Que consegue cavar Eu imagino, né? Eu acho E vamos Ver se a gente vai conseguir, né? Vamos lá Liberar o bichano aqui Realmente ele consegue cavar Só que na verdade Não precisava cavar, não Gente, eu fiz errado, tá? Eu fiz errado Na verdade pra cavar Aquele negócio ali É pra pegar o minikit Então é exatamente O que eu não quero Ah, pô Por que que você não quer Pegar o minikit agora, né? Não é minikit Mas enfim, né? Porque A gente vai fazer isso Quando fizer o 100% Das fases, galera Aí a gente vai fazer O 100% das fases, tá? Vamos lá Peguei aqui a super força E agora eu consigo puxar O Ronnie, né? Ah, é pra juntar os vagões Pra unir ali Pronto Agora podemos ir embora Vamos embora O Ronnie esqueceu o ratinho Que eu Nunca lembro o nome do ratinho Muito bem Estamos dentro do trem Vamos ver o que vai acontecer Aqui, ó Loja de doces Não dá pra interagir Porque a porta tá fechada Aqui não tem nada Aqui não tem nada Certo Ó, aqui precisa de alguma coisa Ó, pra encaixar Ali Essa porta tá aberta Mas ela tá na frente Ah, entendi Pronto Dá um pirulito Ele vai ficar feliz Aí libera aqui a entrada Peraí Peraí Eu quero controlar As caixinhas aqui As caixas As caixas É, não vai ter jeito Caixas não Malas, né Pronto Beleza Nem sei se era pra fazer alguma coisa Aí, né Eu acho que não Acho que é só pra ir entregando Os doces aqui E entrando nas portas Aparentemente Aparentemente, né Ó, nesse aqui Acho que a gente vai pegar Alguma coisa Pra entrar na outra porta Eu acho Ou na verdade Pode ser que esteja escondido Ó Porque tem coisas aqui Pra interagir ainda Esse aqui tá fechado Aqui não tem nada Bom Vamos seguir aqui a dona, né Ah, ela Ela deixou a chave, galera Ah Deu tudo certo No final, né Os dementadores Vamos lá Vamos ajudar Harry Tem que ir com o professor Aqui, ó Tem que colocar a magia Do Espectro Patronum Pronto Liberou Só que ele não consegue Passar ali pro outro lado Por alguma razão Ó lá Como se ele estivesse vendo O Espectro O Dementador ainda Oh Espectro Patronum Aqui precisa do Wingardium Leviosa Não tinha nada aqui Nada aqui também Ah, pra quebrar o gelo Vamos Quebrou o gelo Tem algo aqui Pra construir Parece um carrinho É, tipo um carrinho E agora? Tá faltando coisas ainda Pronto Pronto, gente Pronto Liberou ali a portinha Eita, nós Vai Dementador Pera aí Pronto Espectro Patronum Nele Tem alguém Dormindo ali Por enquanto é só Então eu vou voltar E fazer as coisas aqui Por exemplo Aqui eu vou precisar Tirar Ah, o Ronny Não tá com o ratinho No caso agora vai ser O gatinho da Da Hermione, né Vou ter que tirar aqui Com o Leviosa Né E colocar aqui o gatinho Pra ele entrar ali Na tubulação Derrubou a maleta Acordou Aqui tem uma chave E esta chave Vai ali na frente Opa Pronto E agora temos aí Uma picareta Pra dar um jeito Aqui no gelo Aqui tem que ler o feitiço Quebrar o gelo Deixa eu uma coisa Não tem como combater Essa caixa aqui Ah, tem É que toda vez Ela fica Opa E a gente não tem magia Tá Então vamos aqui Fazer a leitura Acho que eu tenho que pegar Alguma coisa aqui Ou será que não Não, eu acho que não Só tem três inimigos Ah Precisa sim Porque ele não consegue Já entendi Porque ele não estava passando lá Galera Desculpa aí Você que é fã da série Desculpa aí Porque faz tempo que eu assisti E eu não lembrava desse detalhe Ele não consegue passar na luz ali Na verdade Não é que ele não consegue Eu acho que ele se transforma Na lua cheia Em lobisomem Vamos lá Vamos construir aqui Eu acho que é pra proteger ele da luz Olha lá Uma cortina Tá vendo Agora dá pra ele passar Professor Looping A luz aqui ainda Tá vendo Vamos lá A cortininha Tem que preparar o caminho pra ele Senão ele não consegue passar Calma aí Hermione Eu tô tentando colocar no lugar certo Ela tá soltando ali Vamos lá Tem mais uma luz Aparentemente não Pronto Conseguimos ajudar o Harry Chocolate Muito bem Um level completo Uma fase completa aqui Do terceiro ano Na primeira fase Do terceiro ano Belezinha Bloco de ouro Por ter Passado a fase E vamos retornar ao Caldeirão Furado Galera É o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Eu falei que ia fazer Todas as fases Ou pelo menos metade Em um vídeo só Só que Eu já percebi Que as fases agora Na verdade Vão ser maiores As primeiras fases Desse jogo aqui Do Lego Harry Potter Do primeiro a quarto ano Elas realmente eram rápidas Tipo A gente conseguia terminar a fase Em oito minutos Dez minutos Daria pra fazer tudo Num vídeo só Só que eu percebi Que nas últimas Tem aumentado o tempo do vídeo Talvez pela minha burrice E aí no caso Eu vou fazer uma Por vídeo mesmo Porque senão Vai ficar um vídeo gigantesco Com toda a história De cada ano Enfim Continuamos no próximo vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau